As lâmpadas incandescentes não serão mais vendidas no Brasil a partir do final deste mês. Os estabelecimentos comerciais, importadores e fabricantes serão fiscalizados pelo Inmetro. Quem não atender a legislação poderá ser multado. Sabe aquela lâmpada de cor amarela que vivia queimando? Pois ela está com os dias contados. A partir de 30 de junho, as chamadas lâmpadas incandescentes não poderão ser mais vendidas no país. A restrição foi estabelecida em uma portaria interministerial de 2010, que tem como objetivo minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. Uma lâmpada fluorescente compacta economiza 75% em comparação a uma lâmpada incandescente. Se a opção for por uma lâmpada de LED, essa economia sobe para 85%. Mas as lâmpadas modernas oferecem muitas outras vantagens, como explica este professor da Universidade Federal de Mato Grosso, engenheiro eletricista. Tem uma intensidade luminosa melhor, elas consomem muito menos energia, elas são hoje muito mais ambientalmente corretas, o seu descarte é muito mais interessante para o meio ambiente. Elas não utilizam gás na sua composição, é o caso das LEDs, o mercúrio. Elas não têm emissão de ultravioleta e não emitem calor também, que é um grande ganho nessas lâmpadas LEDs. Opções mais econômicas e duráveis, como o LED, já são adotadas amplamente em outros países, como a China, principal fabricante do produto, e os Estados Unidos. No começo, elas custavam até 5 vezes mais que as incandescentes. Mas hoje, o custo-benefício é incomparável. Nos últimos meses, o produto LED vem barateando muito, né? Há pouco tempo atrás, uma lâmpada normal era 40, 30 reais, hoje já está se vendendo na casa de 12, 13 reais uma lâmpada de LED. O consumo é um N vezes menor, não gera calor no ambiente, tem esse fator também. A reposição, que dura por 30 mil horas, diferente do incandescente, que durava bem menos que isso. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração. E aí Obrigado.